Que beleza, nesse clima eu volto há não sei quantos anos, no espaço moderno, quando tudo começou, lá atrás eu, meu compadre Anselmo, compadre Rubinho, compadre Chavô Tantã, mulatas e outras atrasóis. Rubinho, qual tá a escola de samba? Média, salva, salva. Anselmo, qual tá a escola de samba? Portela. Chavô, qual tá a escola de samba? Portela. Tá dois a dois, né Rubinho? Vamos desampatar isso aqui. Vilma do Império, Carlos de Souza do Império. Aí, vocês vão saber agora, que durante 14 anos, eu fui cavado oficial do Império Cerrado. Eu tô batendo aqui em casa, só sua sua capa. Eu fui campeão com Pum 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 Pum, Pum Pum Pum, Pum Pum, Pum Pum Pum, Pum Pum... Mas... A Cedrinha tem história. Aí... Sonho meu, sonho meu, vai buscar quem mora longe, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, sonho meu, vamos buscar quem mora longe, sonho meu, foram me chamar, o que que há? Foram me chamar, eu estou aqui, eu estou aqui, o que tinha, eu vi de lá, eu vi de lá, eu vi de lá, eu vi de ler, mas eu vi de lá, eu vi de ler, alguém me avisou, pra pensar nesses pão de pagarin, alguém me avisou, pra pensar nesses pão de pagarin, aí eu digo assim, dá um sim. E agora, chegando o momento dos especiais, dessa estreia, dessa feijoada maravilhosa. Muito obrigado pela presença de todos. Agora é só acelerar um pouquinho, um pouquinho, sem subir, só acelerar. Com esse acreditar, eu vou trazer diretamente de Madureira e Pérez Serrano, filho do nosso saudoso Roberto Ribeiro, que graças a Deus participou da primeira gravação do Marquinhos Santana. Primeira faixa, lá do ar, Marquinhos Santana, participação do saudoso Roberto. Com gentileza, vamos receber com aquele carinho, aquele aplauso. Carlos de Souza. Nossa, pessoal de Deus, pode aplaudir nosso Carlos de Souza. Boa tarde, boa tarde, rapaziada. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar essa primeira feijoada, a primeira de muitas que virão por aí, para alegrar cada vez mais a nossa lágrima, o nosso Rio de Janeiro, o nosso Brasil. Agradecer ao Serginho. Ali vocês, comigo já. Serginho Lourenço. É, está ali. Agradecer a esse trigo, né, nordestino. É um trigo carioca e bons de samba, né? Rapaziada, tudo aí. E, como o Serginho falou, né, meu saudoso pai, Roberto Ribeiro, vamos fazer uma breve homenagem a ele, né, para que ele nunca caia no esquecimento, né, e sempre esteja conosco em todas as rodas, em todos os pagodes e, por que não, os cutiquins deste país afora, né, rapaziada? Então, um castigão só.